E quando você pensar em fazer a sua casa de campo, eu tenho certeza que começa com a casa, aí depois faz o medículo, aí depois vem aquela piscina. Alguém vai querer em algum momento um campo de futebol. E outra pessoa vai querer lá a pista de Cooper. Tichos Fazenda Pinhal apresenta pra você módulos a partir de 20 mil metros quadrados. Dá pra fazer isso tudo, a família inteira brinca, a família toda passa aquele réveillon, aquele fim de ano, as festas todas, num espaço bastante aproveitável, 100% plano. Então dá pra fazer toda essa área de lazer e gastando muito pouco. Você sabe que o terreno plano é bastante proveitoso aí, não é mesmo? Na área de construir. Localizado na cidade de Boituva. Então ali você tem o Centro Nacional de Paraquedismo e a região é conhecida pelos aras, pela criação de cavalos ali. É uma região muito bonita. Há 45 minutinhos de Alphaville. Você vai encontrar, Sítios Fazenda Pinhal, uma fazenda realmente totalmente em funcionamento. Não é nada pra daqui a seis meses ou um ano, não. Totalmente em funcionamento. Você vai encontrar piscinas, churrasqueiras, baia pra seus cavalos, largos pra pesca, campo de futebol, salão de festas pra 300 pessoas, lanchonete, asfalto e iluminação até a sede já estão prontos. E olha, eles vão sempre fazendo melhorias pra que realmente você tenha todo o acesso bastante facilitado. E Castelo Branco é um tapete pra se viajar, não é mesmo? O preço, você vai encontrar módulos a partir de 20 mil metros quadrados, você vai encontrar terreno totalmente plano, R$ 2,50 o metro quadrado. E eles facilitam pra você da seguinte forma, R$ 7.500 de entrada. Então a minha dica é pra você assim, pega a família, vai passar uma tarde inteira, um dia todo, bota a garotada pra pescar, pra se divertir, eles vão se divertir muito, eu tenho certeza. Nesse momento você vai negociar essa entrada, eu tenho certeza que eles vão facilitar pra você. E o saldo é facilitado em 50 meses, viu só? Gente, 20 mil metros quadrados é um patrimônio que vale a pena. Mais informações no 50788242, diariamente das 8h às 18h. Rodovia Castelo Branco, quilômetro 111, em Boituva. Você chegou ali, então, à direita no viaduto, passa por cima da pista e chegou. Há 45 minutinhos de Alphaville, você já está no quilômetro 111. De novo, a dica pra você. À direita no viaduto, passa por cima da pista e já chegou. O plantão diretamente na fazenda pra tomar aquele cafezinho gostoso, te atender. E você realmente vai aí empreender o patrimônio pra sua família. É o Sítios Fazenda Pinhal, te esperando. É o Sítios Fazenda Pinhal.